E hoje eu quero falar com você. Sim, você, quer aumentar a sua renda? Já ouviu ou conhece a Eudora? Bom, a Eudora é uma empresa de cosméticos do Grupo Boticário. Além da alta qualidade, a Eudora tem uma grande variedade de produtos, como maquiagem, fragrâncias deliciosas, produtos para cabelos e muito mais. E o melhor de tudo, você pode revender os produtos da Eudora e ganhar no mínimo, eu disse no mínimo, 30% de lucro em cada produto vendido. Além da lucratividade certa, você ainda conta com promoções, brindes, treinamentos de maquiagem e cuidados com a pele. Além de uma supervisora para lhe dar todo o suporte em sua atividade de revenda. Seja uma revendedora Eudora e comece já o seu negócio. Ligue agora 0800 727 4535 ou acesse eudora.com.br Eudora, uma empresa do Grupo Boticário. Aproveite essa oportunidade e comece a ganhar dinheiro já!